Música Sejam bem-vindos a Divino Design aqui da Dom Pedro II em frente ao Pastor Domes E hoje o Giovanni vai nos mostrar novidades que chegaram aqui na loja Sempre chegando novidades É isso aí, Carmen E agora, mais do que nunca, os ambientes clean Quem conhecia a Divino sabe que a Divino sempre trabalhou com muita cor Nós somos conhecidos por colocar cores em estofados, almofadas Mas agora acompanhando essa nova tendência, que é da leveza Uma casa mais, a palavra certa é clean, mas extremamente aconchegante Essa é a diferença Porque a gente pode fazer uma casa clean, mas extremamente fria E a proposta, que veio do Salão de Milão, é outra É uma casa muito clean, mas extremamente aconchegante Então muito linho Claro Tecidos mais encorpados Muita madeira Madeira clara E a laca fosca Então, por exemplo, aqui nós temos uma escrivaninha Que eu achei linda É uma escrivaninha toda em laca fosca Com os pezinhos na cor mais natural Que é a madeira que está em alta hoje Então a gente faz mesa de jantar, mesa de estar e assim por diante Eu particularmente coloquei essa escrivaninha perto até de uma sala De estar Pode ficar até atrás do sofá Exatamente, Carmen Então assim, às vezes a gente tem problema de espaço Isso aqui é uma peça que vai servir de adorno Vai deixar o ambiente super decorado Com certeza E usa como uma penteadeira Pois é Isso aqui tu imagina, tu pode botar num closet grande Ou até no dormitório E usar aqui, ó gente Nós que somos mulheres sabemos Para colocar os corretinhos, os lápis Dá tudo perfeito E tu pode usar como penteadeira linda É uma peça assim, ó, Carmen Por exemplo, dependendo Tu pode usar ela até como um aparador Enfim Eu acho que hoje o ambiente da casa Ele está muito mais flexível Sem dúvida Então tu consegue daqui a pouco pegar uma peça dessa Que é uma peça linda E usar de diversas maneiras Mas vamos mostrar as mesas de jantar com vidro Laca e madeira Maravilhosa Maravilhosa Ou essa aqui está linda, não é, Giovanni? Sim Tamanho excelente também Carmen, essas mesas a gente faz desde um metro e quarenta Um metro e vinte Até dois metros e pouco Bom, essa aqui é as caçulas da loja São proprietários, herdeiros A Elis, Regina e a Piara E olha só O que eu acho muito legal Seguindo essa ideia também de leveza Para apartamentos Porque às vezes a gente não tem muito espaço Claro Ou as casas Até que tem espaço Mas a gente quer botar uma mesa maior Mas não quer que fique aquele Uma sensação de ocupar outro espaço Essas mesas vêm com o vidro colado Então assim Hiper bacana Higiênica Porque as boas porque não arranham E olha o pé, Carmen Esse aqui já é um pezinho mais torneadinho Mais clássico Então assim A divina continua com a sua essência, né? A gente vai pegar laca com o vidro Mas não abre mão da madeira Que eu acho que é isso que dá o aconchego, né? Com certeza Porque se tu botar um pé de alumínio aqui Eu acho que foge Foge da identidade da divina É, Carmen O preço dessas mesas são excelentes Sempre mesa de laca com vidro Sempre for um preço bem alto no mercado Nós conseguimos fazer uma parceria Por exemplo, essa mesa aqui Ela vai sair na base de 1980 Muito bom Essa aqui tem 1,80 por 90 Mas nós temos várias medidas Eu tô louco pra te mostrar a redonda Que é uma graça E essa aqui superou todas Lindas, né? Eu adoro a mesa redonda A mesa redonda Ela tem uma coisa que me chama a atenção Que é a questão da energia Com certeza É a mesa da igualdade Pessoal, uma mesa redonda Ela te ocupa menos espaço Consegue acomodar muito bem E ela também vem no mesmo acabamento Ela tá linda, Giovanna Carne toda em laca Tampo de vidro E olha o que é esse pé maciço Lindo, né? Pessoal, esse pé dá pra fazer claro Dá pra fazer mais escuro Dá pra fazer em tons médios Então, esse aqui é o mais claro Que a gente tem, né? Muito lindo E também uma mesa com um valor muito bacana Então, assim Ah, Giovanna, eu gostei, por exemplo Eu gostei da mesa Mas eu não quero com laca Eu quero com madeira A gente também consegue fazer o tampo de madeira E esse tampo com a laca, ele pode vir na cor que tu quiser? Não, não Só no off-white, tá? Eles estão seguindo bem essa tendência agora Mais europeia Que são uns tons muito claros, né, Carmen? E depois, então, vão vir agora uma quadrada Que também com o pé super de design Bom, nós estávamos indo em direção a outra mesa Mas a gente teve que parar aqui nesse aparador, né? Que tá bárbaro também, né? Lindo, lindo Também uma proposta bem legal Com corrediça telescópica Ele todo também em laca Eu gostei muito desse barzinho, Carmen Olha só Ah, eu pensei que fosse uma bandeja Olha só que graça Que legal, né? Legal pra botar umas garrafas de licor Muito Se tu pode botar alguns copinhos Eu acho que é uma peça muito bacana, né? E olha o banco Que bacana Esse aqui é conjunto Não, ele vem tipo separado Eu, particularmente, gosto muito de alguma coisa debaixo dos aparadores Sim, eu também acho que é E essa fábrica, Carmen, lançou esse banco pra baixo do aparador Que eu achei doce, né? Não, porque são lugares que tu cria mais dentro de casa Claro, claro Giovanni, quanto esse aqui? Então, por exemplo, esse aparador aqui do ladinho, Carmen Vamos ver aqui Ele tá R$1.290 Só? R$1.290 Lindo, né? Lindo E o banco também tem um preço excelente R$640 Super bom Gente, assim, ó Lembrando que esse banco Ele não precisa ser usado só em baixo do aparador Tu pode usar ele pra dividir uma sala Não é? Que tu não vai criar nada, nenhuma barreira Claro Vai ter só o aparador E tem espaço pra sentar Sim, sim Eu acho que eu nem vou olhar outra mesa Porque com esses preços e esse monte de novidades Você tem que vir até aqui pra conferir pessoalmente, não é? É isso aí Carmen, toda a loja está com uma promoção 20% de desconto e pagamento em seis vezes No cartão Então, assim, quem sabe Quem nos conhece sabe que a gente não troca etiqueta A etiqueta é a nossa É a etiqueta do produto Todos os produtos da loja estão com 20% Para pagamento em seis vezes Compra mínima de R$1.000 para ganhar esse desconto Não, então tem que correr em qualquer uma das divinas Ou aqui na Dom Pedro II Em frente ao Pastor Domes Ou na Anitta Garibaldi, número 699 As duas com estacionamento Todas essas novidades aqui Obrigada por hoje, Giovanni Obrigada por hoje, Giovanni